Todas as coisas passam Todas as coisas concretas se tornam vagas ou não Todas as coisas eternas morrem sem qualquer razão Todas as coisas são nossas, todas as coisas não são Todas as coisas são nossas, todas as coisas não são Todas as coisas passam, todas as coisas vão Todas as coisas nos arrebatam ou pousam leves no coração Todas as coisas concretas se tornam vagas ou não Todas as coisas eternas morrem sem qualquer razão Todas as coisas são nossas, todas as coisas não são Todas as coisas são nossas Todas as coisas não são Todas as coisas não são Todas as coisas não são Todas as coisas não são